Dois adolescentes foram apreendidos, isso ontem à tarde em Mangabeira. Com eles, a polícia encontrou duas armas calibre 12, além de maconha e crack. Os dois adolescentes e um homem estavam em uma casa que funcionava como boca de fumo, no bairro de Mangabeira. Com o trio, foram encontradas armas de grosso calibre e drogas. Além de 40 trouxas e um tablete de maconha, também foram apreendidos 66 pedaços de uma substância semelhante a crack e dinheiro. A ação policial ocorreu na tarde de ontem. Um dos adolescentes detidos confessou a posse das armas. É tudo o meio e é a raça do carro. Tem quantas armas? Tem pizza. Isso aí era para consumo ou você vender? Nada não, para fumar. E essas armas? Os dois adolescentes foram encaminhados à delegacia do menor infrator e Luan Henrique, de 20 anos, foi preso e levado à central de flagrantes, no bairro do Geisel. E o soldado Alexandro Soares da Silva...